Bom gente, para fazer o pirulito, né? Vamos falar de pirulito com 45 centímetros. A gente vai precisar de dois pedaços de feltro, né? Branco para fazer o cabinho, no caso faz um retângulo. Aqui tem 8 centímetros de largura. E o comprimento dele tem 22. Aí arredonda aqui na ponta, tá? Aí passa uma costura reta, dá retrocesso aqui no começo. Vem com a costura reta toda a volta e dá retrocesso aqui no final. Por quê? Aqui a gente vai encher, vai virar ele encher e vai deixar aqui em cima uns dois ou três dedinhos dobrados para dentro. Para a gente fechar com pontinho invisível a base do pirulito ou cola com cola quente, certo? E o corpo do pirulito, como ele é em espiral, eu vou até pegar pedaços de feltro e vai emendar um outro. Que tenha 8 centímetros. E os pedaços aqui somados, deu 3 metros e 40. Por que 3 metros e 40? Porque eu tinha mais ou menos uns 78 centímetros. Assim. E assim eu tinha, acho que uns 20 centímetros. Então eu dividi em 8, né? 25 centímetros parece. Era 25, era 25. E deu três pedaços assim, fui emendando. E o outro pedacinho que eu tinha aqui também eu emendei, tá? Aí vai fazer como? Vai fazer a costura reta e vai fazer assim. Aí nesse lado aqui da costura vai procurar... Vai botar frente com frente. E a costura vai ficar pro verso. Deixa eu puxar aqui. Assim pro verso, tá? Vai ficar verso com verso, frente com frente. Aí vai ficar assim, olha. A ponta lá vai tá fechada e aqui é aberta. Vai fazer que nem o palito do pirulito, tá? Vai encaixar aqui na máquina. Da retrocesso, vai costurar até lá embaixo e dá retrocesso. Aí vem aqui pra cima. Vai dar retrocesso, costura até lá embaixo e dá retrocesso. Vai virar esse canudo. Vai virar um canudo. E a gente vai encher este canudo e o palitinho. E volta já pra montar com vocês o pirulito, tá bom? Aí ficou assim o palito. Deixa aqui aberto, dobrado pra dentro. Que a gente vai fazer a costura invisível. Entregar o pirulito. Pra fazer o pirulito vai ficar assim. Um macarrão bem grande. De um metro e quarenta. Aproximadamente. Um metro e quarenta, um metro e setenta. Né? Que foi treze e quarenta dividido por dois, né? Deixa eu fazer isso. Ficou um e setenta. Aí vai encher ele. Não precisa deixar ele duro. Porque a gente vai começar agora a montagem. Com linha e agulha ou cola quente. A gente vai montar aqui uma espiral. Dessa forma aqui, assim, ó. E montando a espiral pra fazer o pirulito. Vai tendo pontinhos aqui. Ou passando cola quente. Vou terminar de montar aqui. Mostro já a vocês. A gente ficou assim, ó. O caracolzinho de pirulito. Agora a gente vai pregar assim. O palito aqui também. Com costura invisível aqui. E todo o arredor. Aí eu vou terminar aqui de pregar. E depois eu vou decorar. E mostrar pra vocês finalizado. Olha só. Olha só, gente. Como é que ficou. Olha só. Finalizei aqui o pirulitinho, né? Como mostrei pra vocês. Só fazer com cola quente. Ou espiral, né? Finalizar ele. Ou com costura. Embutida, tá? Pra ficar bem presinho. O palitinho. Mesma coisa, ó. Costurinha. Ou cola quente. Aí aqui a gente vai passar uma fita. Cetinho. Na cor que queira passar. Pra finalizar. Um lacinho. E... Alguns granulados. E... Está pronto. Está lindo. Maravilhoso. Nosso pirulito aí. Pra decorar nossas festas. Quarto. Sala. Loja. Onde queiram. Tá colocando pra decorar. Tá bom. Serve pra vários temas. E é isto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. E... Ah! Deixa meu like aí. Põe nos comentários. O que acharam deste... Pirulitão. Amofada de pirulito. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.